O primeiro arraiá do bairro Vilagem Vista Linda foi todo organizado pelos moradores, desde a ornamentação até as imagens que foram cedidas à nossa equipe. Crianças e adultos entraram no clima junino e se vestiram a caráter. Nas barraquinhas, comidas típicas. Aqui cada morador trouxe um prato. Como manda a tradição, pescaria, fogueira e, é claro, a tradicional quadrilha. Ensaiada e encenada pelos moradores do bairro. A noite foi de festa no bairro Vilagem Vista Linda e de, principalmente, celebrar a união dos moradores. Amém. 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 Obrigado.